O adolescente de 14 anos, que era suspeito de ter assassinado o pai, Clóvis Rodrigues dos Santos, de 50 anos, no residencial Eugênio Coutinho, no último dia 1º de março, e estava foragido desde a ocorrência do crime, se apresentou espontaneamente ao plantão central da Polícia Civil nessa quarta-feira. Ele permanece apreendido, após confessar que realmente é o autor do crime. Esse adolescente que havia cometido ato infracional similar ao crime de homicídio, que vitimou o próprio pai de 50 anos, ele hoje, pela manhã, ele veio até a delegacia. Havia sido feita uma representação pela internação provisória dele, através da delegacia do adolescente infrator, daqui de Caxias. Houve incursões feitas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, no sentido de capturá-lo, e ele, na certa, se sentiu cercado e compareceu até a delegacia e foi ouvido e confessou essa prática criminosa, que ele tirou a vida do próprio pai com um tiro. Ele veio só, mas, num momento posterior, a gente procurou os familiares dele, a mãe, para informar sobre a situação e acompanhar a oitiva dele aqui na delegacia. Clóvis Rodrigues foi assassinado em casa pelo filho. No último dia 1º de março, por volta das 18 horas e 30 minutos, chegou do trabalho como mototaxista e perguntou sobre a arma que guardava em casa e que não estava no local onde costumeiramente deixava. O filho dele, então, disse que a arma estava em cima de um móvel e, logo depois, foi surpreendido com um disparo na cabeça. A polícia adiantou que o adolescente também é acusado de outras práticas criminosas em Caxias e que o pai não compactuava com o comportamento do filho e tentava mudar a postura do adolescente. A princípio, essa internação dele é uma internação provisória. No momento posterior, o juiz poderá definir a internação definitiva, que é o que a gente crê que irá acontecer. Por ser adolescente, a consequência da prática do ato infracional não é tão severa quanto se ele fosse adulto, mas ele permanecerá internado por um bom período. Estão sendo ouvidas outras testemunhas do fato para dar robustez a essa investigação policial. Após concluída, é encaminhado ao judiciário e o juiz vai definir que a gente acredita que será pela condenação desse adolescente e ele, assim, a partir desse momento, passará a cumprir uma internação definitiva.